Qual é o seu nome, cidade e sua ocupação? Bom, meu nome é Edinalva de Medeiros Nunes, eu estou aposentada, mas a minha formação é psicologia e sou do Rio de Janeiro. E o que te levou a procurar um caminho alternativo para a sua saúde? Sim, eu procurei por um caminho alternativo, entre aspas, como a gente tem aprendido e tem visto falarem, porque eu sou hipertensa desde 43 anos, eu sou hipertensa, fiquei hipertensa por estresse da minha profissão, que diga-se de passagem que eu era secretária numa grande empresa, não foi sempre psicoterapia, eu não fui sempre psicoterapeuta, eu era secretária de uma diretoria dentro de uma grande empresa e fiquei hipertensa lá dentro. E agora recente, comecei a ficar com umas manchas nos vazinhos no meu pé. E quando mostrei para a geriatra, que também é cardiologista, ela falou, ah não, isso é normal, isso é assim mesmo. Se piorar, mais na frente a gente acompanha. E aí eu falei assim, ah tá. Saí de lá com muita raiva e fui para casa, falei, não vou esperar piorar, vou parar de tomar esses remédios. Aí fui para o Google e encontrei o Daniel e comecei a assistir vídeo do Daniel e foi assim que eu encontrei esse mundo alternativo das plantas medicinais e fiquei encantada, apaixonada e daí tô aí até hoje e minha pressão arterial está controlada e comecei a fazer o curso e minha pressão arterial está controlada e eu tô apaixonada. O que você utiliza a pressão? Então, aí no curso, né, eu tô bem atrasada nas aulas, eu comecei a fazer o curso em maio, mas ainda estou na aula 48, mas já faço as minhas tinturas e eu comecei a tomar a água de alho com os três dentinhos de alho partido em pé no meio litrinho de água e trocava quando consumi aquele meio litro e comecei a fazer a tintura do casco, do tronco, do cajueiro que graças a Deus tem na casa da minha mãe e tem também a, meu Deus, aquela tão fácil que tem em todo que é lugar, fugiu o nome, daqui a pouco eu lembro, essa dupla, não, é uma muito fácil. Ai, e agora, gente? É, enfim, eu vou lembrar, essas duas plantas que é a casca do tronco do cajueiro que controla a taquicardia, porque o meu coração tava 100, 105 e a casca do tronco do cajueiro conseguiu colocar meu coração no ritmo bacana e daí eu tô com a minha pressão tranquila, feliz da vida e parei, parei a losartana que era uma de 50 de manhã e uma de 50 de noite, mais um anlodipino e mais um monte de remédio e agora eu não tomo mais nada, mas eu esqueci o nome da outra planta porque eu estou ansiosa, eu vou apertar aqui para ver se eu acalmo para lembrar. Tá bem, Deus, muito bom. E quanto tempo você parou de tomar esses remédios? É, olha, eu fiquei um mês tomando a água de alho e já comecei a reduzir o remédio, aí passei a tomar só, ao invés de tomar um à noite e um de manhã, eu só tomava um de manhã, aí depois comecei, aí entrei com a cana do brejo e a casca do tronco do cajueiro, viu, eu acalmei e a Laricinha me ajudou a acalmar, então aí com, eu acho que com menos de dois meses eu parei total o remédio e não tomo mais remédio de pressão, aí para a minha tristeza eu tive que fazer uma cirurgia e a Nimesulida fez a minha pressão ir para 17 por 11, porque eu não podia desobedecer o médico, porque eu saí do centro cirúrgico, foi uma cirurgia que aparentemente é simples, era uma tendinite de Decker-Ven, só que por uma anomalia normal do meu corpo, eu tive que tomar, eu não podia desobedecer, eu tenho cinco tendões num túnel que só tem, as pessoas normalmente têm dois tendões, eu tenho cinco, então eu não podia desobedecer a médica e deixar de tomar a Nimesulida, porque eu estava muito inflamado, aí minha pressão foi para 17 por 11, aí eu tive que tomar três dias de Nimesulida e mais o antibiótico, aí a pressão foi para muito alto, mas graças a Deus eu estava muito bem, enchendo a cara de cúrcuma e mais todas as outras coisas anti-inflamatórias que a gente sabe fazer e graças a Deus eu pude com três dias parar, mas a minha pressão está ótima gente, então eu estou apaixonada pelo mundo das ervas, das plantas medicinais e meu coração cheio de gratidão a papai de céu que criou as plantas para a gente e ao Daniel que se propôs a estudar e abrir esse conhecimento para a gente e a vocês todos que ajudam a gente a se encontrar aí. Beleza! Na verdade, bom, eu moro na cidade grande, cheia de pedra, então lá eu não tinha medo eu não tinha, nunca tive não, sabe? Nunca tive medo de usar as plantas, mas não tinha o hábito, até porque a gente trabalhando a gente acaba querendo a coisa prática, entra na farmácia e compra a Novalgina. Agora não, agora eu aposentada aprendendo, estudando, eu entro na Herborista, que é uma loja de produtos naturais na rua da minha casa, compro a canela de velho e estou tomando três vezes ao dia para ajudar a desinflamar e acrescento uma colherinha de açafrão na minha banana amassada com uma pitadinha de pimenta e com mais aquele monte de sementinha e com cacau em pó e é o meu de jejum. Então, assim, a gente vai cuidando da nossa saúde e desinflamando o nosso corpo, né? Isso é um presente de Deus, isso é envelhecer bem, né? O que as pessoas te disseram quando você começou a te dizer? Então, as pessoas acham ótimo porque eu tenho ajudado, né? Eu tenho ajudado, as pessoas acham ótimo eu estar estudando o mundo das plantas medicinais porque eu já tenho ajudado, ajudado algumas amigas. Eu tenho uma amiga que ela acabou de sair de uma crise de sinusite muito braba, ela teve que tomar dias de antibiótico, entrou de licença porque trabalha num lugar muito poluído, com ar-condicionado que não sofre manutenção. Então, eu fiz pra ela a tintura de folhas de manga e ela disse, Nalva, eu já melhorei muito da minha alergia crônica porque você me deu aquela tintura e eu já melhorei muito. A minha irmã já começou a diminuir a hidroclorotiazida, a minha outra irmã já parou duas medicações, uma da manhã e uma da noite. Ou seja, todo mundo acha super legal, né? Então, eu tô feliz demais da conta. Acabou, chega porque eu já falei demais. Meninos, já falei demais. Não, mas assim, o que eu queria falar mesmo era que aquela cardiologista foi perversa comigo de querer que o meu pé ficasse... Olha aqui, eu... Gente, gente, quando piorar lá na frente, quando piorar lá na frente, poxa gente, Pelo amor de Deus, que maldade, que covardia, né? Mas pra mim já tá bom, já dei o meu recado. Então tá. O que você tem a dizer às pessoas que não tiveram coragem de começar a utilizar as pessoas, que ainda não deram o primeiro passo pro medo, insegurança ou falta de pericina? Manda um recado pra elas. Gente, olha, quem não teve coragem ou diz que não teve oportunidade de começar a se tratar com plantas medicinais, vocês não sabem o que estão perdendo. A gente não tem noção. Quando a minha mãe tem buganvilhas maravilhosas no jardim dela. Gente, a xanana na região da minha mãe. Gente, esse beijo que no Rio a gente chama de beijo. O beijo, aquilo ali é uma planta medicinal maravilhosa. Gente, todos os jardins têm plantas medicinais maravilhosas. E a gente não sabe o efeito terapêutico disso. E quando a gente começa a estudar, a gente vai ficando tão encantado, tão apaixonado. E daí tem, 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 você não tem outra opção. Você começa a querer estudar, estudar, estudar. E você é abençoado e você abençoa o outro. Porque você não consegue reter o conhecimento pra você. Você não consegue mais ver uma pessoa falar e você não pedir licença. Dá licença. Outro dia eu abordei, eu voltei da minha caminhada e eu vi um moço novo. Um moço novo, talvez com idade ser meu filho. Eu pedi licença e falei, cheio de vitíligo. Eu pedi licença e falei pra ele, meu filho, me dá licença. Existe cura pra sua doença? Anota aí, grava, autor da própria saúde. Procura no Google. Aí ele falou, autor da própria saúde. E eu saí. Eu dei um recado pra ele, porque não tem como. Eu não saberia dizer pra ele qual era a planta. Mas eu dei o caminho. Porque eu tô estudando. Então quer dizer, não tem como você não compartilhar. Tem um vizinho no meu prédio que não tem como você não dizer pra ele. Tem no Cunaprúriens, que é do Paxon. Outro dia eu fiquei chocada de ver ele tremendo. Não tem como você não tocar no seu vizinho e dizer tem. Sabe? Então aprende. Para um pouquinho. Eu tenho certeza que se você assistir um vídeo, você vai se apaixonar por plantas. Plantas medicinais. Não tem como não se apaixonar. Então assiste. E não são vídeos longos. Não precisa você assistir uma aula de meia hora. Não. Assiste um vídeo de cinco minutos da xanana. De uma plantinha bobinha. De um... Tá bom. Xanana não tem no jardim da tua casa. Assiste o vídeo da beterraba. Que você compra e faz um xarope e você rala na tua salada. Então pronto. Tá dado o meu recado. Tá bom? Muito bom. Lindo. Amei. Tá joia, gente? Lindo. Obrigada a vocês. Lindo. 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 Lindo.